Vazaram duas novas cartas no Clash Royale, uma lendária e um gigante de gelo. Será verdade? Hummm... Turn down for more! Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que hoje vai ter torneio de Clash Royale aqui no canal, ao vivo, galera. Isso mesmo, uma live aí finalzinho da tarde, início da noite, então fica de olho. Se o YouTube não te notificar, vem aqui no canal, dá uma olhadinha, aproveita e vê os vídeos que tem aqui também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque, mano, sem ativar o sininho, sem chance. Com ele já tá difícil, imagina sem ele. Então, não perde essa chance e mais um torneio pra vocês, galera. É isso daí, galera. Isso tá bombando na internet aí, nos fóruns e etc, em vários locais, algumas imagens de duas cartas que seriam novas. Mais ou menos, mais ou menos. Rapaziada, é o seguinte, seria uma carta lendária aí, com um custo de 9 de elixir, que seria esta carta aqui que vocês estão vendo aí na tela. Seriam os três magos do Clash Royale. Mago de gelo, mago elétrico e um mago, cara. Imagina a apelação que seria uma carta dessa, irmão. 9 de elixir, mas eu acho que, cara, ainda ficaria muito barato pra uma carta desse tipo. Vocês estão vendo aí como seria, mais ou menos, a ideia dela na arena. Seriam os três magos de uma vez só na arena, cada um com o seu poder. Imagina isso daí, cara. É muita apelação, cara. Eu acho que não daria certo isso daí, não. E, cara, isso daí não passa de uma criação, galera. Isso mesmo. Não é real, galera. Antes que todo mundo fale, ah, o Bruno Clash tá botando clickbait. Cara, eu tô desmentindo as coisas que a galera tá falando na internet. É o seguinte, isso não é verdade, galera. Não se empolguem com uma carta de três magos. Como eu já vi, de três corredores, cara, de três gigantes. Cara, calma, calma, calma. Como eu mostrei aí, também há uma outra carta aí que eles falam muito. Que é essa carta do lado aí, que é a carta do gigante de gelo. Não tem tantos detalhes a respeito dela, mas seria uma carta aí como o gigante nosso, mas seria de gelo. E quando ele morresse, também teria o poder de congelar, a galera toda estivesse próxima. Cara, também não é verdade. É uma criação. Eles chamam de fanart, na verdade, né? Mas com aquele site que eu passei aqui em alguns dias atrás aí, falando sobre que você pode criar uma carta, isso daí ficou muito fácil. A galera tá criando a torta direita e alguns canais, intencionalmente, canais estrangeiros, estão colocando aí como se fossem vazamentos de cartas. Pra poder, é óbvio, ter uma maior interação aí na internet, divulgar os canais novos, etc. Cara, com um canal novo, criando isso na mídia e jogando pra chamar atenção. Eu tô falando aí, tem vários canais, canais espanhóis fazendo isso. Tem cara, tem nego sendo banido por conta disso daí, porque tá inventando coisas no Clash Royale. Não existe carta lendária de três magos. A princípio, não. Não existe carta de gigante de gelo, mano. Até agora, não. Quando tiver, pode ter certeza que eu, o Nery, toda a galera que costuma trazer esses vídeos mais rápidos, com as informações, vai trazer aqui, galera. Então, não caiam nessa, galera. Não é verdade. Então, fica ligado aí, porque isso não é real. Se seria legal ou se não seria legal, cara, eu acho que três magos é muita apelação. Não acho que seria legal. Não acho que caberia no Clash Royale de hoje. Gigante de gelo? Não sei. Eu acho que o Golem de gelo já resolve essa lacuna, vamos dizer assim, a respeito dessa carta. Então é isso, galera. Esta foi aí meu vídeo a respeito dessas duas cartas que a galera tá divulgando como nova carta do Clash Royale. Não é verdade, galera. Não é verdade. É mito. Então, não caiam nessa, galera. Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu traga mais vídeos desse jeito, comenta aqui embaixo sobre os vídeos que vocês viram na internet e estão em dúvidas se é verdade ou se é mentira. E eu trago aqui pra vocês a minha opinião ou a opinião aí que a gente sabe até o momento, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like aqui embaixo pra ajudar. Se você curtiu também o canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho pra ajudar a gente. Tamo junto. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho